Salve a dor, outro me calma não vai, todos os dias quero rolar as maravilhas de meu amor. Consolto, abrigo, forçarei-vos, meu Senhor, todo o que eu sei, tudo o que sou, sem Ti adorarei. Na cana, Senhor, toda terra cantemos, poder majestade, loucura e jovem. Consolto, abrigo, forçarei-vos, meu Senhor, todo o que eu sei. Amém. 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 Amém.